Olá, terráqueos! Estou aqui com vocês, mostrando para vocês a construção que eu estou trabalhando aqui agora. Nessa vez eu estou fazendo um reajunte aqui, boto tudo certo nessa cerâmica aqui, entendeu? Aprendendo, aprendendo a pôr cerâmica, nesse quarto aqui também, terminei esse pão, terminei esse aqui tudo. E esse quarto também. E depois, tem essa parte que eu já estou terminando, tem esse Alfredo que está ensinando a pôr cerâmica também. Nessa parte aqui, e esse aqui já terminei. Não é? Estou aprendendo aí, boto a cerâmica. Assim, uma vida cheia de experiências. Deixa eu ir aqui com um lado mais claro para vocês verem. A luz natural. Entendeu que vai render isso? Estou aí, trabalhando. Vou fazer esse vídeo para vocês. Entendeu? Taca de tazão aí. 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 Taca de tazão aí.